o pessoal guardar o perretero eu sei que patroca estão dando bombom agora que essas moedas estão ficando raras no mercado vocês que tem esse tipo de moeda vocês guardem logo logo vão ter um valor o que sumir do mercado você passa um troco agora tá difícil eu essa de vinte e cinco centavos que tem a foto aí do barbudo aí é muito difícil a de cinco centavos também a de 10 cada vez mais difícil quem tem tá guardando em cofres tá guardando em casa e não bota para circular no mercado e conhece fica faltando já só é 25 centavos vou me preocupar com isso não daí centavo cinco centavos aí não bota para circular vai e faz falta no mercado e vocês têm essas moedas vinha vamos botar para circular no mercado pessoal o que gera recursos por o país o município estado e as moedas tendo uma rotação tem que roda tem que rodar